Quando a gente tem uma tensão entre fases de 220, se a gente dividir pela raiz de 3, que é igual a 1.733333 e assim por diante, é igual a 127 volts. Por isso é que a gente tem 127 volts no monofase, entre uma fase e um neutro. Só que tem lugares em que o transformador não manda entre fases 220, como por exemplo São Paulo, alguns shoppings. O transformador, ele transforma de 13.800, que é a entrada, 13,8 kV, transforma em 3 fases que entre elas não dá 220. Dá 380 volts entre uma fase e outra. Essa e essa, essa e essa, qualquer uma fase ali com outra, dá 380. E aí nesse caso, já que dá 380 entre fases, o que acontece? Essa divisão aqui já vai ser diferente. A tensão entre fases, 380 dividido pela raiz de 3. Que nesse caso o resultado não vai dar mais 127 volts. Vai dar quanto? 220 volts. Por isso que em algumas regiões, o 220 volts é entre uma fase mais um neutro.